Muito bem, vamos falar mais de outras coisas premiadas, né? Das metades, metades da laranja. Pô, metade da laranja, eu tenho um lugar reservado no meu coração. Eu tenho que... Não viu. Desculpa, não consegui ver e o Vitor me falava... Quem perdeu foi você. Mentira, mas a gente vai voltar. A gente vai voltar. Vai voltar? Vai, vai voltar. Nossa, quero muito ver, eu não pude ver porque eu não pude mesmo. É engraçado o nível de observação. Já sei qual foi essa sessão. Essa sessão, quem participou de participação... Óbvio, quem participa é de participação. Mas quem fez participação especial foi o Ricardo Cuba. Não sei se você conhece o Cuba. Ele tá ali no cantinho, assim... Beijo, Ricardo. Ricardo Cuba tá fazendo uma peça com a Flávia. Qual Flávia? Flávia Dias. Ah, é? Agora? É, deixa que eu conto. Ah, tá, mas eu não vi também. Dias, nada. Flávia Reis, louco. Flávia Reis fazendo deixa que eu conto. É engraçadíssima a peça. E aqui é o seguinte. Esse menino aqui de óculos, a única que tá de óculos, a gente sempre faz de óculos. Chama Tauan Delmiro. Todo mundo devia conhecer... Ó, aqui que é Tristão, ali no meio, ó. Em cima do Tauan. Uhum. Ah, que bem bom. O Tauan, ele é um gênio. Assim, ele pegou as músicas do Fábio Júnior. E fez uma história incrível em que parece, e aí eu acho que, aí quando a gente falou lá dos desafios, parece que as músicas foram compostas pra peça. Ele conseguiu fazer esse feito que eu nunca vi isso, assim. De você pegar um jukebox e, às vezes, uma coisa ou outra, você, ah, beleza, é uma música de amor e você dá uns descontos porque o negócio encaixa. É, a peça é incrível. A história é incrível. E aí, com esse time, assim, Vitor Maia, impagável, maravilhoso. Ana Lu, maravilhosa. E é muito legal ver o crescimento do Ana Lu como atriz, que hoje ela é uma puta atriz. Porque tem essa coisa da pessoa que canta pra caralho e a pessoa, ah, ela é cantora. O pessoal do teatro meio, ah, é cantora. Não, ela é cantora e atriz maravilhosa, entendeu? E esse trabalho dá esse espaço pra ela, de fazer uma personagem grande, com muito espaço, isso é muito legal. E eu fico muito feliz com o desenvolvimento da carreira ali dos três, que caminha junto com a minha também, isso é muito legal. A gente já fez espetáculo juntos, a gente fez o 60 doc musical e era a nossa cachaça. A gente, às vezes, se organizava, a gente teve pra estreia, a gente teve, sei lá, cinco ensaios que os quatro estavam, que eu não tinha tempo, tava cada um no seu corre, fazendo um dando aula, o outro ensaia no espetáculo, Ana Lu com um filho, fazendo 500 coisas, tal, um escrevendo espetáculo pra outra gente, tal. E a gente se organizou e conseguiu fazer a leitura, a gente fez a leitura no Prudential. E logo depois veio uma pauta, a gente fez, se organizou como podia, falou, não, a gente vai fazer. E a gente fez, foi um sucesso. E o Tauan, ele é um gênio que dialoga muito com o atual, ele consegue ser genial e falar pra todo mundo, isso é muito legal. Não é aquela coisa, ah, é um gênio e você não se conecta com as pessoas, né? E ele criou várias brincos que são jogadas de marketing, que ajudaram muito a divulgação do espetáculo, que é genial já, mas ele brincou de, tipo, libera Fábio, ele colocou algumas coisas dentro do espetáculo, como o Fábio não está liberando as músicas, vamos subir essa hashtag. O espetáculo foi se divulgando, foi crescendo, foi crescendo, até que o Fábio Júnior começou a querer ajudar o espetáculo, isso foi assim, o ápice. Então, assim, a história do espetáculo é muito bonita, porque vem da ideia do Tauan de fazer essa peça e de chegar do Tauan com a Ana Lu cantando com o Fábio Júnior no show no Genesse. Caramba! E como é que foi? Ele foi assistir a primeira vez? Ele não assistiu ainda a peça, ainda tem isso, né? A gente quer muito que ele assista. Tem um momento especial que, se ele assistir, ele vai fazer parte da peça, não vou dar spoiler que a peça vai voltar, mas... Quando começaram a subir muita coisa, meio que as pessoas estão marcando o Fábio Júnior e uma galera vestida de laranja. E aí, assim, peça terça e quarta, terça e quarta sempre tinha laranja, 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 laranja. Meio que o negócio deu uma viralizada. E a esposa do Fábio, eu acho que se eu tiver enganado, depois tá uma corrige. A esposa do Fábio meio que curtia. Ia lá, comecei, ah, que legal, não sei o que lá. E meio que foi natural de falar, a gente queria muito que ele pudesse divulgar um pouquinho a gente. Rola? Ele gravou um vídeo. Tipo, na casa dele. Gente, ó, fizeram um musical com as minhas músicas. Eu sei que lá, tá aí no Rio. Quem puder vai... Sem saber o que que era. Sem entender. Aí a gente já brincou que não era mais Libera Fábio, era Assiste Fábio. Saiu de Libera Fábio pra Assiste Fábio. Tipo... Sensacional. E a gente ia brincando com isso. Quando ele assistia, sei lá o que, Fábio. Mas a gente foi com uma expectativa. Não que fosse uma expectativa baixa, mas a gente não sabia que chegar nesse lugar, entendeu? Que legal. A gente tá... Certamente pela qualidade do negócio. É muito legal. E assim, eu faço a peça... Tá uma brincou e me deu três personagens. Eu faço três personagens da peça e eu topo fazer. Foi aquilo que eu falei. Topo fazer. Eu faço no piano. Aí tem uma hora que eu falo, Siri, o que que é isso? Eu faço a Siri, brinco, falo umas merdas. Faço médico. Eu... Tem um momento que eu simplesmente paro a peça. Isso é muito engraçado. Falar que tem que assistir a peça. Mas eu paro a peça. Tem um momento que a peça para por dois minutos. Por causa de mim. E as pessoas ficam atônidas. O que que tá acontecendo? É muito engraçado. Mas eu fazendo a peça, sabe quando você fala assim... Caralho, você tá assistindo ali? E você fala... Isso é muito foda. Isso é muito genial. Porque você... Eu como fico sentado o tempo inteiro e com óculos. Então eu dinamizo muito o meu olhar. Eu vejo a reação das pessoas. E isso é muito legal. Que legal. Ainda mais aqui a gente tá fazendo no Glaucio Gil. Dá pra ver a pessoa que tipo... Abre a boca quando acontece uma coisa. Entendeu? Ou quando a pessoa se toca... Ah, era isso. Isso é... Pra mim assim, do teatro. Que legal. É genial. Eu conheci o Itaú. Ele era criancinha, né? Eu fiz uma ópera. Um menino maluquinho. Ah, que legal. E ele era criancinha. Tinha oito anos. A melhor história que define o Itaú. Que a professora dele de teatro foi assistir. Quando ele era criança. É que tipo... A aula de teatro. As crianças meio entubadas. Ah, eu sou a arvorezinha. O Itaú pegava um pano. Eu sou o vento. Esse é o Itaú. Entendeu? É uma pessoa... Mas desde pequeno era isso. Desde que assim... Eu encontrei com ele na... Quando eu fui assistir uma peça ali. No jockey ali. Sim. Ele fazia... Como é que... Ai meu Deus. Lá é... Ou foi A Vida Não É Musical. É. Que é a direção do João Fonseca também. É. É sensacional. Sim. E aí eu encontrei com a mãe dele. Eu falei... Tia Malu. Maravilhosa. Eu quero. Você falou do jockey. Eu lembrei. A gente foi premiado como melhor peça. E melhor direção pelo prêmio do humor. Que é o prêmio desenvolvido pelo Fábio Porchat. Foi agora no... Aí ó. Apareceu aí. Todo mundo de laranja. Que legal cara. Parabéns. E a gente estava indicado em todas as categorias. Quando chegou a indicação. Porque eu fui indicado a direção musical também. Uma categoria especial. Falei. Gente. O prêmio só tem os bambam do humor. Quem vai apresentar é a Marieta Severo. Vai entregar o prêmio. Falei. Eu olhei assim. Falei. Tá. Eles estão indicando a gente. Assim. Ah. Foi legal o trabalho. Ó. Veio. Estava ganhando diretor. A gente derrava na mesa. Então. Tem esse vídeo. Virou até uma figurinha. Que é a Ana Lu filmando. Assim. Ouvindo. Quando dá o resultado. A boca da Ana Lu. Vira o tamanho da cara dela. Ah. Você quer? É maravilhoso. E aí logo depois a gente ganhou a melhor peça. Então a gente ficou muito feliz. A gente ficou muito feliz. Que legal. Porque a gente realmente fez um barulho na cena teatral carioca. Muita gente falava bem dessa peça. Eu ouvi muita gente falar. E agora a gente vai ler a segunda peça. Porque são três peças. Cada uma com o cancioneiro. Ah tá. Não tem nada a ver com o Fábio Júnior. Não tem nada a ver com o Fábio Júnior. A segunda eu ouso dizer. Posso estar sendo precipitado. Mas é tão ou mais genial quanto as metades da laranja. Não. Mas isso. Tem que espremer essa laranja aí. Não. Mas então. O pensamento do Talon é bem interessante. Porque assim. A gente tendo uma trilogia. Sendo a mesma companhia. A gente consegue viajar com a peça. E apresentar um repertório. Porque são cenários que não são muito... São difíceis. Obviamente que é um cenário gigante. O Talon colou aquelas... Aqueles post-its de lona. Cada um. É um trabalho absurdo. Mas são estruturas que são fáceis. Se você viaja com mais de uma peça. Você acaba conseguindo condensar isso tudo num valor só. A gente estava super feliz aí. Eu de paqueta. O amigo. Eu falei. Amigo, eu não tenho nada laranja. Eu comprei uma camiseta. Peguei um blazer meu. Ele falou. Ah, eu aplico um negócio laranja aqui. Aí foi isso. Acho que ele tem alguma coisa aí de prêmio, de vídeo, alguma coisa. Talon Delmiro foi escolhido como o melhor diretor na peça As Metades da Laranja. A obra foi eleita também o melhor espetáculo da premiação. É isso aí. A gente estava super feliz. Que bacana, cara. Que bacana. Pode tirar. Pode tirar que está começando a pitar. A pitar. E essa coisa que a arte às vezes leva a gente para uns lugares que a gente não imagina, né? Que legal, cara. Essa coisa da premiação é super legal ver o trabalho reconhecido. Está numa noite que está todo mundo ali celebrando a cultura e a arte, né? Isso é muito bacana também. Ainda mais depois de quatro anos bizarros, assim. Quatro anos péssimos. Nossa, isso era um retorno maravilhoso, né? Então, assim, voltar e ter esse espaço com o teatro lotado, assim. As pessoas, tipo, não usando mais máscara. Apoiando, incentivando a cultura. Isso é muito legal também. Estou muito feliz. A gente estava lotadaço. Estou vendo aqui que tem gente lá em cima, mano. No balcão, no Glossos Gil. Tem perna para fora aqui. Cadeira extra e tal. Que legal, cara. Parabéns. A Bia Oliveira ali que ajudou a gente super com a pauta. Maravilhosa. Fala Madrinha. Que bacana. E fizeram na Cara e Coragem ou teve patrocínio? Na Cara e Coragem. Mais dinheiro que o Itaúan juntou para fazer o aniversário dele. Ah, vou juntar o dinheiro para fazer o meu aniversário. Ele fez uma peça. Maravilha. Está comemorando. Direto, sem parar. Que legal, cara. Que bacana. Merecido. Merecido. Um talento.